Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com mais uma atualização do Oxygen Not Included, uma atualização basicamente mecânica, não foi uma atualização que inseriu muitas coisas no jogo, foi uma atualização que mudou coisas que já tinham. E claro, a Clay não pode perder a oportunidade, ela também despejou mais do mesmo para a gente, como sempre. Bom, a primeira mudança drástica é na hora que você vai iniciar um novo jogo, você tem a opção de escolher o modo clássico, no qual você joga o Vanilla com as coisas da DLC, basicamente é isso, você joga o Vanilla atual com um asteroide grande, só que com as coisas da DLC, então é um planeta maior, um asteroide maior inicial, que ele já vem com a maior parte do que você precisa no primeiro asteroide, então ele já vem com a parte radioativa, ele já vem com o bioma radioativo, ele já vem com o petróleo, tá, então pode ver que ele é bem, tá vendo, tá tudo disponível, tá vendo o petróleo, já vem os dreco, gelo, tá vendo, tá tudo disponível nesse primeiro asteroide. Eu não vou comentar sobre ele, porque é um asteroide que você tem que ficar muito tempo nele, e você não é tão obrigado assim a ir atrás dos outros asteroides, né? E aqui, né, você pode escolher a opção da Spaced Out, né, que aqui sim, aí você já vê diferença, porque agora eles inseriram mais um asteroide, né, que é o asteroide que você inicia no bioma da floresta, né, bioma da floresta, o que que é essa troca? Essa troca, ela trocou, quando você escolhe o bioma de pântano, o seu terceiro asteroide, que é o asteroide radioativo, esse aqui, não, desculpa, esse aqui, ele vem com grande parte do bioma de floresta, tá, então o que acontece, quando você escolhe iniciar no bioma de floresta, boa parte do bioma do seu terceiro asteroide, que é o bioma de, o asteroide radioativo, ele passa a ser pântano, tá, então trocou a floresta pelo pântano no terceiro asteroide. Basicamente foi isso que aconteceu, vamos lá, vamos dar uma olhada o que que de fato mudou aqui, vamos ver esse asteroide novo. Iniciar jogo. Beleza, então a gente já nota aqui, né, que é exatamente a mesma coisa do bioma do pântano, né, só que trocando o pântano pela floresta, inclusive até a temperatura, né, deixa eu liberar aqui o mapa inteiro, aí pronto, inclusive até a parte da temperatura, né, algumas fumarolas e vulcões voltaram pro início do jogo, deu pra ver aqui que aumentou bastante a quantidade de minério de cobre na superfície, né, aumentou muito a quantidade de minério de cobre na superfície. Vamos dar uma olhada aqui o que que veio aqui, acho que eu nem preciso liberar aqui, é só ir no mapa estelar e clicar nele aqui, e aí ele vai mostrar pra mim ali tudo que tem disponível, né, tá vendo aqui, ó, ele agora a fumarola de hidrogênio voltou, fumarola de vapor frio também tá aí de novo, novo, tem gêseo de enxofre líquido nele, no primeiro aqui, é, tem vulcão pequeno, né, que vem lá na parte de baixo, isso aí já tinha, e a salmoura fria e a lama fria, né, então esses aí, é, os que voltaram mesmo aqui foi a fumarola de hidrogênio e a fumarola de vapor, então você consegue encontrar as duas agora no primeiro asteroide, tá, o gêseo de enxofre líquido, é, ele vinha no segundo, mas agora parece que ele vem nesse primeiro aqui de floresta. Vamos dar uma olhada neste aqui, é, deixa eu, opa, liberar ele aqui, é, gêseo de enxofre líquido, fumarola de cloro, reservatório de petróleo, e assim vai, né, liberou mais alguns biomas aí, não, desculpa, mais algumas estruturas que já não estavam mais aparecendo no jogo, né, por exemplo, a fumarola de hidrogênio e a fumarola de vapor frio tinham sumido, né, mas agora elas voltaram pro jogo, beleza? Beleza? Vamos lá, outra mudança importante no jogo, agora no asteroide dos boi gasoso, né, temos o, é, muteoro gasoso, isso, garoto, cometas aqui, ó, muteoro gasoso, então ele só cai no asteroide, é, dos, dos boi gasoso, né, ele só vem aqui, tá, e é frio, né, ele solta o, o gás frio, né, mais ou menos ali é 26 graus, ele solta o gás, tá, e foi uma maneira que a Kray encontrou aí pra repouso boi gasoso, porque o que tinha no, o que tinha disponível no mapa era o que tinha, né, então agora, é, tecnicamente aí o boi gasoso é infinito e provavelmente isso aqui pode se transformar numa farm infinita aí de, de, de carne, né, porque eles dão 10kg de carne cada um quando morre, né, então pode se transformar aí numa farm infinita se você chegar aqui no late game aqui, porque provavelmente você já não vai ter mais problema com, com comida, né, mas tá aí uma solução, tá, e agora é obrigatório ter um asteroide, ter um, uma fumarola de cloro, né, então essa aqui com certeza é uma fumarola de cloro, tá, aí ó, então agora no bioma, no bioma não, no asteroide dos boi gasoso é obrigatório ter uma fumarola de cloro, tá, então sempre vai ter uma aqui, bom, vamos lá, vamos para o que tem de realmente novidade, né, nesse, nesse update, né, uma novidade interessante, eu achei interessante, tá, é que agora o, a plataforma de foguetes, ela pode ser usada como estrutura para construir outras estruturas, tá, então você consegue, por exemplo, construir um vaso sanitário em cima da, da plataforma, tá, ela serve como fundação, né, ela serve como fundação e agora os duplicantes conseguem andar por cima dela, né, antigamente não era possível, tá, mas agora pode, tá, introdução de conteúdo novo, vamos lá, aqui na construção do foguete, agora nós temos o módulo do painel solar, tá, ele gasta ali 200 de, a mesma quantidade que gasta o painel solar comum, né, 200 de vidro, tá, e ele gera ali um total de 60 watts, beleza, como ele funciona? Bateu o sol, tá funcionando, tá, deixa eu só conectar ali na energia aqui, pronto, tá lá, bateu o sol, tá funcionando, ok, acho que deu uma bugada aqui nesse sol aqui, mas é porque eu construí a plataforma aqui em cima, eu acho, né, então não tem problema, tá, mas tá funcionando, tá contando como se o sol estivesse batendo, é, não, não tá, potência atual zero, é, acho que deu uma, acho que deu uma bugada aqui no jogo aqui, não era pra isso ter acontecido, tá, aí os mais espertos aí, né, que estão assistindo já falam, pô, dá pra fazer energia aí, tranquilo, mano, dá pra fazer, tá aqui, ó, olha que beleza, ó, mais de 260 painéis aqui, ó, potência de 60 watts, watts, tá, energia de graça pra sempre, sem se preocupar mais com nada aí, só deixar no vácuo aqui, né, pra não ser afetado por outros gases, né, porque, por exemplo, o dióxido de carbono, ele segura a luz, né, ele não deixa a luz passar, cloro também não deixa a luz passar, então o oxigênio deixa, tá, o oxigênio é 100%, oxigênio poluído não deixa a luz passar, então é melhor deixar no vácuo, tá, aí você me pergunta, putz, Marcelo, o quão bom isso aí tá? Vamos colocar uma bateria aqui, pra vocês verem uma bateria de 100 kJ, pra vocês terem uma ideia, limba, ó a velocidade que a bateria de 100 kJ carrega, beleza? Então, você pode construir de um lado aí isso aqui, e do outro baterias que vai dar bom, tá, mas só um detalhe, tá, os painéis solares esses novos aqui, eles não estão carregando fora da, se não tiver pelo menos uma bateria no, é, na plataforma, tá, eu tentei fazer sem a bateria aqui, e não tava carregando as baterias do lado, assim que eu coloquei uma bateria aqui embaixo, ele começou a carregar, e deu tudo certo, beleza? Então, uma nova mecânica inserida, né, mais energia infinita, então você não precisa nem do painéis solares normais, mas apesar de eles gastarem a mesma coisa e produzirem mais energia, eles ocupam muito espaço, né, com esses painéis aqui você ocupa uma linha só, e fica todo o resto da base aí disponível pra você construir. Vamos lá, porque aqui no começo do vídeo eu falei que era uma atualização mecânica, porque eles resolveram mudar a mecânica dos foguetes, tá, então agora a mecânica de construção dos foguetes mudou. Então, agora ao invés do foguete ser colocado por módulos, né, ao invés de, por exemplo, você colocar o motor açúcar e ele ser disponível mais 4 módulos, né, que era ele e mais 4, dava 5 módulos, agora é por altura, tá, então cada bloquinho de altura vai representar a quantidade que você pode colocar. O foguete, o motor açúcar ficou aí com 16 de altura, então você consegue colocar ainda o tanque de combustível pequeno, de oxidante pequeno, consegue colocar 2 módulos de pioneira, ainda consegue de bandeja colocar 2 módulos solar e a cápsula, né, você consegue colocar pra dar 16. Então, foi uma atualização aí que mudou a maneira como você constrói os foguetes, tá, não mudou a maneira como os foguetes viajam, tá, eles viajam ainda da mesma maneira, essa atualização foi só a maneira como você constrói, tá, então, por exemplo, o motor a vapor aqui, ele tem 20 de altura disponível, então você usa lá os 20 de altura pra colocar o que você quiser. O motor a petróleo pequeno, ele tem 20 de altura também, você coloca quantas coisas você quiser, e assim vai, né, 35 aqui do motor a petróleo, né, 20 do motor a rádio raio, e 35 do motor a hidrogênio, tá, o motorzinho a dióxido de carbono, ele ficou com 10, se eu não me engano, é isso mesmo, 10, tá, então, agora é dessa maneira que você consegue construir seu foguete, tá, através da altura, não mais através da quantidade de módulos. Eu achei que iria mudar a maneira como, o peso dos foguetes, eu achei que o peso iria influenciar, mas não influencia, tá, o peso continua a mesma coisa, você, por exemplo, esse foguete aqui, do jeito que ele tá, ele tá viajando 3.8 blocos por ciclo, né, se eu deixar ele só assim, só o rádio raio e a cápsula. Só que dentro da cápsula aqui, eu coloquei aqui toneladas aqui de material aqui no chão, só pra ver, acho que é rocha máfica que eu coloquei aqui, tá vendo, tem toneladas aqui de rocha máfica aqui, e não mudou nada a distância, tá, então você continua podendo colocar peso aí infinito dentro dos foguetes que não vai ter problema. Falando em peso, os módulos agora, as alas de carga, né, do foguete aumentou 10 vezes, né, então se era 2.700 kg, agora passou a ser 27.000 kg a ala de carga grande, e a pequena era 1.200 kg e passou a ser 12.000 kg. Talvez uma maneira aí dos desenvolvedores de tentar forçar as pessoas a usarem os módulos de carga pra transportar material, né, e não ficar levando dentro da cápsula, igual a gente tá fazendo. Mas a gente vai continuar carregando dentro da cápsula, tá, enquanto eles não mudarem essa mecânica de colocar coisa dentro da cápsula infinita aí, a gente vai continuar carregando dentro da cápsula, Clay, tá avisado? Vamos lá, as portas de entrada e saída de materiais da plataforma de foguetes agora foram divididas em duas, exatamente, agora você tem uma porta de carregamento de líquidos, né, tanto gás, né, tanto gás, quanto líquido, quanto sólido, e você tem a porta de descarregamento, tá, então é das duas agora pra você carregar e descarregar, tá, fora isso foi feita aqui uma atualização de energia, né, antigamente usava 480, passou a consumir agora 240 de carga pra poder entrar e sair o material, né, isso aqui é por segundo, tá, 240 watts por segundo. nas plataformas de saída foi adicionado filtro, tá, ele só vai soltar o que você filtrar aqui pra soltar, assim como foi adicionado filtro também nas alas de carga, tá, então só vai carregar o que você filtrar aqui pra eles carregarem. As portas também agora só podem ser construídas no chão, tá, elas não podem mais ser construídas no ar, se eu tentar construir aqui eu não consigo, tá, mesmo que eu coloque uma plataforma aqui, tente construir outra aqui, não dá, tá, se eu clicar aqui não acontece nada, então ela precisa de fundação agora. Eles retornaram o pórtico pro jogo, tá, então o pórtico agora tá disponível, pra você construir seus foguetinhos aí outra vez, tá, tá no jogo de volta, hum, sei lá, é bom, é assim, é que a gente usa o mod do stairs, né, mas sem o mod do stairs, o realmente fazia falta o pórtico, né, o stairs que eu tô me referindo é o andame, tá, o andame e as escadas. Bom, galera, então é isso, né, como eu disse, foi uma atualização mecânica, conteúdo novo, não teve muita coisa, mas também a gente não pode ficar exigindo que toda atualização tenha novidade de construção, né, apesar dessa aqui ainda teve as três novas portas de carregamento aqui e o painel solar, né, mas como eu falei, foi uma atualização mecânica, né, espero que vocês tenham curtido aí uma breve introdução a isso, a gente vai ver o que a gente consegue fazer com isso ainda, tá, provavelmente eu farei um vídeo só a respeito dos foguetes, né, de como funciona o esquema de construção, por que que ele perde tanta velocidade, tá, provavelmente eu farei um vídeo separado, tá, não vou colocar nesse vídeo aqui, porque senão vai misturar todas as coisas, isso aqui é só sobre atualização, beleza, gente, se vê num próximo vídeo, valeu! Valeu!